A PEDRA DO MEDO! O que que estou fazendo aqui em cima? Eu posso me machucar? Essa PEDRA DO MEDO fez você fugir! Onde eu vou me esconder? Sinta o medo brotando de sua alma, Aladdin! Eu não estou com medo! É só a PEDRA! Apareça, Aladdin! Senão seus amigos viram um picadinho! Começaremos pisando neles! Um por um! Isso mesmo! Você sabe que esmagaremos todos para chegar a você! Talvez a gente comece com... A Jaspin! Não! Eu... Não estou com medo! Não posso deixá-los machucar! Jaspin! Não estou com medo! Espere! 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 Tirem-nos daqui! Meu rapaz, eu sou o gênio do mais alto calibre. Eu... Não! O que houve? Eu me sinto estranho. Eu estou com uma bruta enxaqueca. Agora, gênio! Segurem-se! Tudo bem. Ninguém sobrevive àquilo. Se houvesse quem sobrevivesse, seriam aquelas duas serpentes. Aquele Aladim! Ele destruiu o meu esconderijo secreto e estragou mais um plano diabólico. E eu estou sujo, mas que formidável! Eu invejo o Aladim. Ele sempre me vence. E ele tem uma bela cabeleira. Tirem-se. Aquele aliás... Aquele aliás. Tchau, tchau.